Atenção, atenção, convocação geral, atenção, atenção, quem é mil grau, quem vos fala, seu parceiro Gog, certo? Primeiramente, eu gostaria de deixar um abraço amigo, solidário a todos os professores do Estado do Paraná e dizer, o Estado do Paraná é de luta, parceiro? Jamais, jamais de rixa, certo? E aproveitando para convidar vocês para um grande evento que acontece, né? O terceiro encontro de blogueiros e ativistas, eu estarei presente no dia 13, inicia no dia 12, mas dia 13, a partir das 16 horas, Gog na fita, né? Estaremos discutindo vários temas importantes para nós, como democracia, repressão, bloquesfera, participação super especial ao lado também, preto Zezé das Quadras, diretamente de Fortaleza e gostaria que todos vocês comparecessem e fortalecessem esse evento no sentido de estamos presentes, certo? Claro, vai ter um som, música, várias histórias para a gente contar daquele jeito e gostaria de agradecer a Tânia Mandarino pelo convite, ao Cauê, certo? Um forte abraço a toda a comunidade hip-hop, em especial aí, certo? Ao Verbo Nocivo, mandar um abração para o Vato e para a Massa de Araucária, que é minha parceira e também ali para o meu parceiro Ismael. Então, convocação geral, dia 13 de junho, a partir das 16 horas, Avenida Iguaçu, 8080. Não tem como faltar, hein? Abração, valeu!